Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a trazodona. Aprovado em 1981 pela FDA, ele tem as marcas Donarém e Donarém Retard. Ele é um antagonista de 5-HT2A e inibidor de recapitação de serotonina e do grupo das fenilpiperazinas. Em doses baixas, é um antagonista de estamina, alfa-1 e 5-HT2A, e em doses altas, inibidor de recapitação de serotonina e antagonista de 2A e C. E por conta disso, diferente dos seletivos, ele não causa alteração sexual e aumento da ansiedade. Ele é indicado para depressão, insônia e taga. Ligação proteica de 85% a 95% em pico de 30 a 100 minutos. Vem a vida na liberação imediata de 5 a 9 horas e o retarde de 11 horas em enzimas P3 a 4. Na liberação imediata, início de 50% e máximo de 300% e no retarde, início de 150% e máximo de 600%. Causa boca seca, cefaleia, fadiga, ganho de peso e gosto amargo. E é contraindicado o uso concomitante de maus e em períodos pós-infarto.